Nossa, o bagulho pegando fogo, rapa. Nossa, o caminhão tá logo pegando fogo, mano. Deixa os bombeiros aí já. É o JS Mix, porra. Salsão, rapaziada, vídeo novo se iniciando aqui no canal do Vitinho, Debra, meus parceiros. E é o seguinte, mano, se você não esquece, se inscreve. E se você não deixa o like ainda, já deixa o seu like, demorou? Porque tá começando mais episódios da nossa série GTA V Vida Real, rapaziada. E é o seguinte, mano, já chega comentando aí um salve aí. Mas comenta mais alguma coisa também. Porque no próximo vídeo vocês vão estar aparecendo aqui no videozão também recebendo um salve, demorou? Os vídeos de hoje, o salve vai para Valdelil da Silva Novaes, David Reis, Alex Jr., Fábio Kaique, Gustavo Henrique. E Miguel Corrêa, rapaziada. Escolhi essa rapaziadinha aí que comentou no videozão passado, mano, pedindo salve. Então no próximo vídeo pode ser que você apareça, mano. Então não esquece, quanto mais comentar, mais chance tem de aparecer, fechou? E no videozão passado, nós ficou perdido, mas eu achei, mano. Pensa numa demora pra achar essa fazenda. Já achei, já carregamos. Quer ver, ó, deixa eu tentar subir aqui pra vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, boiada velha louca. Tamo carregadinho aí, rapaziada. É o que eu tô carregando, mano. Normalmente eu tô carregando só cinco boi mesmo. Aqui no caminhãozinho. Porque o bichinho não aguenta muito não, rapaz. Então vamos carregar só esses cinco mesmo. Daquele jeito. E é, macho, meus parceiros. Já tá ótimo, mano. Pra nós fazer aquele fretezinho, certo? E vamos que vamos. Só agradecer aí, geral, que comentou no videozão passado, mano. Deu 30 e poucos comentários aí, hein. Então vamos comentar mais ainda nesse vídeo aqui, mano. Aquele lá bateu 34. Vamos bater 50 comentário nesse, mano. Já, mas comenta e deixa o like, mano. Comenta aí. E no próximo vídeo você vai estar aparecendo aqui, recebendo um salvinho do Vitinho, fechou? Daquele jeito. Pronto, vamos virar só na outra lá. Na verdade, acho que tem que passar por aqui, ó. Vamos tacar a marcha. E sulerar o carro, né, rapaz? Daquele jeitão. Eu acho que eu até errei a rua, mano. Esse paro até errei a rua aqui. Mas vamos que vamos, rapaz. Daquele jeito, acelerando, bichão. Que, mano, eu... Eu peguei essa carguinha que não é muito longe, tá ligado? Mas não vai transferir de uma fazenda pra outra, eu acho. Não vamos levar pra figurino com nenhum essa. Mas... É que pertinho, mano. Então, rapidão nós faz essa viagem. Daquele jeito. Malandreada. Tá ligado? Vamos sulerar aí. Aquele naipe, né, Zé? Vamos podar com a minha netinha aí. Porque, mano, quando é rapidinho assim, é bom que nós faz rapidão. E já faz mais de uma, né? Lá eu já entrego rápido. Quanto mais rápido eu for, mais rápido eu entrego. Então... E daí eu consigo fazer outras, né, mano? Consigo fazer mais umas aí. Fechou? Então vamos acelerar daquele jeito, boiadeirinho. E a cena do bichão? Você tá doido? Aí vai esbanjando o talento, hein? Carregadinho de... É o sedex do boi. Carregadinho de pé rachado, você fala? A PRF. Mas agora o caminhãozinho tá suave, não tá muito arqueado. Só tem que reduzir, né? Pra passar aqui, senão... Recheque mate. Tá ligado. Passar na boa, na manha. Na manha do gato. Vamos que vamos, rapa. Acelerar daqui pra lá. O interiorzinho ali. Aquele jeitão, mano. Vamos deixar essas boiadinhas aí. Pra lá, talvez, até se o cara tiver algumas pra levar pra outro lugar de lá. Mesmo já carrego lá. E nós já... Nós já vamos procurar... Em busca de outra carga, né? Aí fica bamba a nós, rapa. Vai ficar filé. Vamos acelerando. E, rapaziada, não esquece, mano. Não vale só comentar, manda salve lá, hein. Eu escolhi os comentários que... Comentou, ah, manda salve. Mas comentou, ah, vídeo top. Algumas coisas assim, tá ligado? Faz tal coisa no caminhão. Tipo assim, um comentário construtivo. E com salve, mano. Quanto mais da hora for comentário, mais salve você vai tá ganhando aqui nos vídeos, mano. Então, capricha aí no meu comentário. E deixa o like, hein, mano. Se você tá esquecendo de deixar o likezão no videozão aí. Então garante no like pra você tá aparecendo aqui nos próximos vídeos, fechou? Então é isso, mano. Vamos acelerar aqui e já eu volto aí com vocês. Aí, rapaziada. Vamos acelerando, bichão. Tamo quase pra chegar já, hein. Daquele jeito. Vamos que vamos, rapa. Mano, viadinha tá saindo top. De dia ainda aí. Só na boa. Coloca o arzinho aqui pra dar uma trabalhada, né. O arzinho do bichão aí. Que dá uma trabalhadinha. Tá uma gelada no corpo. No corpo masculino do bichão. Abracinho pra fora. Vamos desligar aqui. Baixar o vidrão. Só abracinho pra fora. Tudo certo. Tudo certo pra dar errado. Daquele jeito. Deixa eu ver. Ah, não consigo achar a câmera. Aí, ó. Abracinho pra fora. Você tá doida. Chique demais, rapaziada. Caminhãozinho aqui. Mano, comenta ideias aí de caminhões. Que vocês querem, mano, aqui do canal. Quer uma pezinha. Quer um 1113. Quer, sei lá, mano. Quer uma highline, tá ligado? Comenta aí também. Que eu posso estar dando uma olhada aí nos comentários. E a gente tá vendo o que pode estar fazendo, mano. Eu tô pra vender uns caminhões aí já. Já tá negociado. Só esperar sair agora, hein. Só esperar ficar daquele naipe. E cair dinheiro na conta. Porque eu tô só que compro, né. Tem que vender também. Nossa senhora. Se não, não tem bolso que aguenta, né, rapa. Ó, será que é o Bruno Garcia ali, nesse laranjão aí? Você tá doido. Nossa, o bagulho pegando fogo, rapa. Nossa, o caminhão tá logo pegando fogo, mano. Deixa eu olhar os bombeiros aí já. Nossa, o caminhão pegando fogo, rapaziada. Que fita, mano. Deixa eu parar mais pra frente aqui. Eita, ó. Opa. Mano, eu vou ter que parar mais pra frente aqui. Ó, o caminhão pegando fogo lá, mano. Deixa eu manobrar certinho, rapa. Ó, as coisas já tá ali, né, os bombeiros. Mas eu vou ter que pagar de curioso agora, mano. Oxe, os caras tá indo embora, né. Nossa, será que já apagaram, mano, o fogo do caminhão? Que fita, mano. Aí falando até que era o Bruno Garcia, mas... Ainda bem que não é, né. Oxe, os caras apagaram o caminhão e saíram fora, hein. O cara tá correndo. Ô, gente boa. Ô, o bicho tá pegando fogo aí. Tava pegando fogo até agorinha, ó. Os caras apagaram aí? Ó, sei lá, bicho. Acho que apagou o bicho, hein. Nossa, velho. Passei que tava pegando mó fogo. Você tá aí de curioso também? Ou é... Eita, bicho. Tava ali na guarita ali. Eita, bicho. Nossa. Tava ali na guarita ali, ó. Ixi, vim correndo pra tentar... Eu que chamei os bombeiros aí. Ah, entendi. Caramba, mano, bagulho do nada. Por dentro ali queimou tudo, mano. Queimou tudo ali por dentro. Nossa, que fita, mano. Achei até que era youtuber lá, sabe? Mas não tem ninguém aí? Sumiu todo mundo? Não, o cara foi buscar ajuda. Ele falou, boy, olha o meu caminhão aí. Aí, beleza. Fiquei olhando aí do nada e começou a pegar fogo. Acho que entrou em circuito aí ou alguma coisa. Nossa, que fita, mano. Por dentro tá todo queimado aí, vixi. Caramba, mano. Isso é louco. Mas ainda bem que já apagou, né? Já tá tudo certo. É, por fora sim, né, mas agora por dentro, rapaz... Mas beleza, vou andar lá, aproveitar que já... Valeu, cuidado aí, vindo. Consegui resolver? Valeu. Valeu, boa tarde. Nossa, rapaz. Ainda bem que os caras conseguiam apagar rápido, né? Eita, nossa, o cara bateu no caminhão do bombeiro, mano. Aí é louco, hein? Rapaz, isso aí dá um B.O. Dá um B.O. dos grandes, hein? Você tá doido. Vamos continuar nossa viagem aí, mano. Isso é louco, rapaz. Que fita, mano. Caminhãozinho logo pegando fogo aí, mano. Mano, mancada, hein? Desejo isso pra ninguém. Bagulho que você vê, não tem nem o que fazer mais, mano. Só ligar pros bombeiros e esperar a ajuda, mano. Mas é isso. Caminhoneiro, pelo jeito, tá bem. Motorista aí. Provavelmente dono do caminhão, certo? Mas é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse videozão. Se você gostou, deixa o likezão pra tá fortalecendo. Não esquece de se inscrever e passa no canal do parceiro que tá aí na descrição do vídeo. Fechou? Tamo juntão. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho